O escritor Caibar Alves de Souza lançou nesta sexta-feira o seu livro Cantinho Mineiro 2. O novo livro conta a história de guaxupianos que fizeram e fazem a história da cidade. O Cantinho Mineiro 2 é um apanhado das personagens, 60 personagens focalizadas pelo livro, de guaxupé e região, e que a gente dá conhecimento à sociedade guaxupiana de todos eles, o que eles são, o que foram. Isso tudo é muito importante para ficar registrado na história de guaxupé. Porque de repente a pessoa falece e se perde com o tempo. Então nós temos um registro dessas pessoas, da vida delas, o que elas foram, o que elas são. E isso aí dá muita visibilidade para todas elas. Entre os cerca de 60 nomes homenageados, personalidades da mídia, da sociedade e educação, como Ítala Prósperi, que com 97 anos foi homenageada. É uma coisa muito boa, muito importante, que a gente fica muito envelhecida até, de ter se lembrado por tanta gente boa. A renda do livro será revertida para financiamento de trabalhos na Casa da Cultura, como os corais, Master e Jovem, que se apresentaram e deram um show à parte. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui em guaxupé é a quantidade de talentos. Então nós chegávamos em escolas, chamávamos um a um para fazer o teste, e para nós era uma surpresa que a maioria dos que vinham fazer o teste eram aprovados, foram aprovados, ao contrário de outras cidades. Então, guaxupé tem uma veia artística muito forte. E é importante o poder público e todos que possam ajudar a abrir as portas para esses talentos, para que a gente tenha grande sucesso na evolução dessas crianças e também do Coral Master. Música